Comendo uma doença assim, machucado E tomou conta de todo você Uma barulha saudade nessa que partiu meu coração É a dor mais pura da pessoa, pode ter É um risco que se pega, dá meu fantasia Você me esporta de olhar Me sinto tão valente, você vai ser um dançador Que não tem dia, não tem hora pra acabar Aí olha o fogo no fogo de cerveja Primeiro esteja minha solução Então eu chego em casa, tomo de minha cara Quem sabe comigo vai dar seu avião Eu não posso me lembrar dessa dor Isso se chama amor Tomou conta de todo você Dia de dia, amor, amor Já estou brincando Só por causa de você Eu não posso me lembrar dessa dor Eu não posso me lembrar dessa dor Oi, minha pessoa Eu não posso me lembrar dessa dor Eu não posso me lembrar dessa dor Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma